O radar foi instalado no final da Rua Marechal. As multas aplicadas podem chegar a um valor de até R$ 880,41 e serão aplicadas dessa maneira. Quem exceder a velocidade máxima em 20%, de 51 a 60 km por hora, vai pagar R$ 130,16. Quem trafegar entre 61 e 75 km por hora, R$ 195,23. E quem dirigir acima de 75 km por hora, pagaria R$ 293,66. Mas como essa infração é considerada grave pelo Código Brasileiro de Trânsito, é multiplicado por 3. Ou seja, o motorista infrator vai ter que desembolsar R$ 880,41. Eu até achei bom, porque aqui o pessoal corria muito nesse pedaço. Então, é legal respeitar a velocidade nesse pedaço, que diminui o perigo da rua. Eu acho correto. Aqui tinha abuso de velocidade, hoje não tem mais. Muito bom. Na hora que dói no bolso, o pessoal respeita. 50 km por hora. Tem que ser. A experiência com radares em Poços começou no primeiro semestre de 2015, nas avenidas João Pinheiro e Mansur Fraia, na Zona Leste, vias de tráfego intenso. Nesses locais, houve uma redução de 55% nos acidentes com vítimas, de acordo com o Demutran. A instalação desses radares gerou muita polêmica, devido ao número alto de multas aplicadas e outras falhas constatadas pelos motoristas. O radar está em funcionamento desde o dia 1º e quem ultrapassar a velocidade de 50 km por hora vai ser multado. Mas o local de instalação do aparelho não tem agradado alguns comerciantes. Está sendo válido. Só que eu acho que eles tinham que ter feito um sistema, implantado um sistema em lugares melhores. Porque lá em cima está muito perto do redutor. Então, quando os carros chegam lá, já diminuiu a velocidade. Então, eu acho que tinha que ter sido estudado um local mais apropriado para a implantação do radar. Eu acho válido, se tem que ter. Achei uma coisa muito boa. Eu gosto, acho que tem que moderar mesmo a velocidade aqui no Ramo Arexal, porque está se tornando uma pista de corrida, mas não no local que eles colocaram. Eles colocaram em cima do quebra-mola ou da passarela, vamos dizer assim. E para mim lá, não estou vendo efeito nenhum no radar. Mas sou plenamente a favor. Para esse outro comerciante, além do radar, mais passagens elevadas deveriam ser instaladas. Poderia até aumentar, colocando talvez mais um traffic-alme. Porque esse radar está muito próximo do outro traffic-alme. Então, automaticamente a pessoa já iria diminuir. Eu acho que se colocasse mais um traffic-alme, melhoraria mais ainda. Mas, de acordo com o diretor de trânsito, Carlos Sgrilli, atualmente são aplicadas 62 multas por dia. Um número baixo, considerando o número de carros que passam diariamente, 90 mil veículos. Ele explica ainda que o radar foi instalado estrategicamente antes da passagem elevada na Marechal. Mesmo a passagem elevada sendo bem alta, os veículos ainda estavam agredindo os pedestres. E como a gente tinha que colocar o radar na via, nós colocamos um pouco antes, que é justamente para diminuir a velocidade. A hora que chegar no traffic-alme, lá na passagem elevada, a pessoa já está em uma velocidade bem moderada, bem reduzida, de modo que não agrida, não acidente as pessoas que por lá transitam a pé. Marechal Marechal